Música Vocês conhecem, ou pelo menos ouviram dizer, sobre o animal que vou apresentar hoje. É o lobo. Os lobos pertencem a um grupo chamado de canídeos. Nesse grupo nós temos as raposas, os lobos e até os cães domésticos. Já ouviram aquela historinha do chapeuzinho vermelho, que tem lobo mau? Os três porquinhos, que também tem lobo mau? Pedro Lobo, com lobo mau na história. Na verdade, o lobo não é malvado. Essas histórias foram inventadas lá na Idade Média, na Europa. Por quê? Por um lobo ter essa fama de malvado e ele ser exterminado. E realmente, isso aconteceu em vários países europeus. O lobo era caçado e exterminado. Não por ser malvado, como conta as historinhas. Mas sabe por quê? Porque ele atacava o gado e a ovelha de fazendas. As ovelhas e os gados eram caçados porque o lobo é um carnívoro, é um caçador. Na verdade, as fazendas invadiam o espaço natural do lobo e ele precisa sobreviver. Tem filhotes e é muito mais fácil caçar um animal doméstico do que um animal selvagem. O lobo mede 1,6 metros de comprimento e 50 centímetros de cauda. É um animal alto e bem comprido também. O peso varia bastante. O lobo macho pode pesar até 80 quilos e as fêmeas 55 quilos aproximadamente. Os filhotinhos, quando nascem, pesam só meio quilo. A gestação da mamãe lobo é de dois meses aproximadamente. Eles constroem tocas, buracos no chão ou em outros de árvores para ter um ninho, para proteger os filhotes. Esses filhotes são bem dependentes das mães. Eles ficam até um ano junto com as mães e depois de dois anos que eles são maduros, eles podem se reproduzir. E tem uma curiosidade bem bacana para alimentar os filhotes. Eles vão lá, comem bastante, uma presa que eles abateram e para levar a carne para os filhotes na toca, a mamãe e o papai lobo, eles engolem a carne, fica tudo armazenado na barriga. Eles não seguram a carne na boca para levar para os filhotes, ficam tudo lá na barriguinha deles. Eles levam até a toca para os filhotinhos e eles regurgitam. O que é isso? Eles vomitam a carne que eles guardaram na barriga. É meio nojento para vocês, mas para os lobos é uma delícia, os filhotes adoram. Sendo assim, a carne está bem protegida, bem guardadinha ali na barriga. Então se vier um outro lobo, um outro predador, brigar para pegar essa carne se estivesse na boca do papai e da mamãe lobo, ele não conseguiria pegar porque está lá na barriga guardadinha. Eles possuem hábitos crepusculares e noturnos. Durante o dia eles ficam mais quietinhos, dormindo. No final da tarde é que eles acordam e durante a noite eles ficam bem ativos. E eles preferem caçar durante a noite. Sabe por quê? A noite está menos calor, está mais fresco para eles. Então eles poupam mais energia na hora da caçada. E é mais fácil pegar o animal à noite. Então a escuridão protege mais a caçada, né? Fica mais fácil de chegar próximo de uma presa. Eles abatem presas enormes. Até o bisão americano, que é um animal grande, parecido com o búfalo. Eles sempre caçam em matilhas, em alcateias. Sendo assim, a caçada tem mais chance de dar certo. A coloração vale bastante. Pode ser ruivo, né? Avermelhado, como esse macho que está aqui atrás. A caçada tem mais raça, cinza. Até o negro, bem escuro. Que é mais raro nos lobos. A reunião de animais em grupos recebe nomes diferentes. Manadas, matilhas. E no caso dos lobos, alcateias. É reunião, né? A junção de vários indivíduos, de vários lobos no mesmo grupo. Alcateia. Para demarcar o território deles, para reunir todos os lobos da alcateia, eles utilizam a voz. Então eles uivam bem alto, bem forte. E esse uivo é bem ligado a várias histórias, né? Principalmente de lubisomem e lua cheia. Mas não tem nada disso, não. O lobo uiva para reunir os grupos. Reunir os lobos da alcateia. Infelizmente, é um animal ameaçado de extinção. Então lá na Europa ele foi extinto em vários países. Nos Estados Unidos também ele foi extinto praticamente. Foi reintroduzido. Ou seja, os lobos nascidos em cativeiro, lá no Canadá, foram reintroduzidos, colocados de novo no Parque Yellowstone. Que é o primeiro parque estadual, né? O primeiro parque no mundo, lá nos Estados Unidos. Então eles eram caçados, envenenados, perseguidos realmente pelo ser humano. Infelizmente. Hoje, ainda bem, ele está voltando para vários locais da natureza. Os lobos têm dois sentidos bem apurados, bem aguçados. A audição e o olfato. O olfato é até melhor do que o cachorro doméstico. Então ele sente o cheiro da presa bem de longe, o cheiro de alguma fêmea no cio. Isso é bem apurado nos lobos. O oi! O oi! O oi! O oi! O oi! Legenda Adriana Zanotto